O Supermax Dinkers Brasil A gente vai estar querendo mais uma prova ao vivo Para a galera que está no supermax.com.br E também para a galera que está curtindo no Facebook O Supermax Oficial É uma valida isso aqui, ó É, ó, boa ideia Ó, festa aí, meu velho É boa, né, vocês? A gente vai em prática Temos aí, certamente, certamente É uma estrutura do modelo Fica bom, acumulador, gente bem encargado Patrícia da Luz de Janeiro Vamos ter uma rodada na 654 Temos autorização dos diretor de prova Agora a Cintia está passando a bandeira A região do final do grid Galera, pode se preparar aí Porque vai ser uma super margada Vai ter que ir a 604 Vai ter que ir a 604 E vai fazer a barriga Aí, Durval, essa é pra você, Durval É nóis